Retomando então o termo de depoimento 22, colaborador Emílio Odebrecht, dia 14 de dezembro de 2016, o tema aqui do anexo 22 é nota de Marcelo, uma nota que inicia, meu amigo respondeu. O senhor então explicou os dizeres dessa nota toda, estava explicando que se tratava de um pedido de colaboração, de doação de dinheiro à revista Carta Capital e estava sendo organizada pelo esse André E, é o André Esteves, do banco BTG Pactual. E o senhor falou também que quando o presidente Lula fez o pedido, o senhor não deu a certeza de que ia contribuir porque já tinha contribuído no passado, enquanto essas empresas desse grupo possivelmente não tinham contribuído. O senhor queria verificar como é que estava isso, porque se fosse o caso o senhor já daria como cumprida a sua contribuição. A gente tem aqui nos documentos de colaboração apresentados pelo senhor, pelos seus advogados, uns e-mails, mas que as datas aqui dos e-mails são... Os e-mails datam de 2007 e 2009, para ser mais específico, maio de 2007 e meados de 2009, agosto de 2009. Enquanto essa nota é de 2011. Então, possivelmente, esses documentos se referem à primeira contribuição. Exatamente. Correto. E o valor dessa primeira contribuição, o senhor lembra? Não me lembro, mas com certeza foi algo mais substantivo do que aquilo que estava previsto para esses 3 milhões, que eram 3 milhões, essa agora. Então, deve ter sido algo, pelo menos aí em torno de uns 5. E quem cuidou, o senhor sabe de detalhes como é que foi o pagamento? Do passado? Não, do passado eu não conheço. O senhor sabe quem é o Odebrecht que tratou desse tema? Era o Marcelo e o Paulo Cezina, que consta dos relatos dele até onde eu tenho a informação. O Paulo Cezina realmente é um dos interlocutores aqui do e-mail. E tem uma... O senhor sabe mais detalhes dessa nota? Tem uma nota fiscal juntada e tem outros e-mails. O senhor sabe mais algum detalhe dessa... Na primeira, não. E essa nota aqui se refere só a essa segunda, que o senhor não sabe se foi paga, né? Dos 3 milhões, o senhor sabe se foi paga ou não? Não, não encontrei registro, quer dizer. E conversei com o próprio Paulo, Paulo não se lembra, até porque ele já não estava mais. Nessa época ele já tinha sido transferido para a ODP. Então, nós não encontramos. Houve o pedido, houve a orientação que eu dei a Marcelo sobre essa... O senhor não sabe quem foi o autor desse pedido aqui? Foi o Lula. E do primeiro, o senhor lembra quem foi? Como não foi a mim, o que eu soube é que tinha sido feito um empréstimo. O que eu quero no fundo, o que eu queria para não perturbar, é de que lá na década de 90, também houve, quer dizer, na realidade, para a carta capital, houve 3. Mas esse primeiro é muito lá atrás. Muito lá atrás. Esse foi liderado todo por mim. E ele levou muito tempo para baixar esse crédito, porque sempre tinha uma notícia e tal, então levou 5 anos. E isso foi lá atrás. Aí teve esse segundo que eu, sinceramente, sabia, mas não conhecia nenhum detalhe. E esse terceiro que foi feito realmente a mim. Era isso que eu queria clarear. E só para a gente poder atrelar os documentos de corroboração, além dos dois e-mails que eu mencionei há pouco com dados do Ministério do Aminório, aqui tem também um aditivo contratual envolvendo a construtora e a editora Confiança, o contrato data de 2011 e o aditivo específico com valor de 2 milhões data de 20 de dezembro de 2011. É tudo relativo ao anterior. Relativo ao segundo, como ele se chama. Tudo relativo ao segundo. O pagamento foi parcelado, então? É isso mesmo. Mesmo com o aditivo assinado em dezembro de 2011. É. Isso com certeza, porque houve a solicitação do colaborador de que fosse detectado. Nós só conseguimos detectar a da segunda operação, que é essa aí. Tá. Então os documentos não se relacionam exatamente ao fato... A nota. Não. Houve a solicitação dele de que a gente tentasse localizar. É o que vocês acharam sobre esse tema foi isso. A chance do segundo pagamento, que eu acho que foi a solicitação dele, a gente trouxe também para comprovar. O primeiro pagamento. E ele chama de segundo. Isso realmente tem sentido. Por quê? Porque eu sabia que existia... Quando o Lula me fez um pedido, eu sabia que usou... A probabilidade dos outros foi não ter feito nenhuma contribuição no passado, nós já tínhamos feito. E mais do que isso, eu tinha quase certeza que ainda existíamos um crédito a receber lá na Carta Capital. Então, eu já tinha... Estava adiantando a ele, quando o pedido me foi feito, de que eu não via sentido eu atender a este pedido, tendo em vista que, do grupo, era a única empresa que já tinha feito no passado, inclusive ainda tinha, dentro do acordo com a Carta Capital, um crédito a receber. Era o que eu coloquei. E pedi, sabendo quem era a pessoa, mandei contactar com o Marcelo e disse a ele, procure ver isso, porque eu não tenho o domínio desse... como foi feito o valor e o que tem a receber, mas eu acho que você tem tudo para não atender. O que seria esse grupo que o senhor fala? A OAS, Andrade Gutierrez, Camar Correa, teve várias outras empresas. E o próprio BTG. Como que se definia um grupo? Por que elas se definiam como um grupo? Eles agiam de forma coordenada? Não, foram... Provavelmente foi identificado pelo presidente, aquelas empresas que ele estava, vamos dizer, achando que poderia contribuir. Tinha um interesse, eu sei ou não. Deduzo eu. Quando necessário, o presidente acionava essas empresas do grupo para auxiliar meios de imprensa? Ele nunca tinha feito... Foi esse caso específico, foi um caso isolado. Exatamente. Pelo menos comigo, não me lembro, não me recordo de nenhum outro pedido de ajuda à imprensa durante o período com Lula, não me lembro. Mas houve outro tipo de ajuda semelhante? O senhor pode citar algum exemplo? Foi ao Estadão várias vezes, na época, começou na época do Mesquita, ainda do Júlio Mesquita. Mas era... Estudo nesse mesmo molde da casa? Mesmo nesse molde, mesmo nesse molde. Eram dificuldades momentâneas dos veículos. Jornal do Brasil, quantas vezes teve. O filho deles, inclusive, hoje, do Brito, trabalha conosco, um menino extraordinário na área de comunicação. Eu acho que a diferença, eu acho que a pergunta é que nesse caso, os meios de comunicação iam direto à empresa, sem a intermediação. Exatamente. Essa é a minha pergunta. Pronto. Pronto, chefe. Essa que eu acho que é o... A diferença está aí. Gazeta Mercanteira, eu levi direto, Emílio, estou precisando de... Era privado com privado. Entendi. Aí teve uma origem. É diferente. Apesar de ter um dever de ser transparente e correto, não foi um pedido no sentido, olha, eu quero que você atende. Não. Veja e entendeu a minha reação já como um preparo para não atendimento. Esses pedidos, esse veja, essa forma de dizer. No momento que o Lula... Veja, veja mesmo, não é revista. É, não, não é revista. Então, é... Desculpa. Não era, assim, não só muito bem como um pedido, assim, que poderia ser recusado do Lula. Não, nesse caso particular, não. Vou dizer sinceramente, foi... Por isso que eu... Por exemplo, o negócio de Cuba, tá, o negócio do Taigara, são coisas que eu, de uma forma ou de outra, me senti no dever de atender. Esse não, tanto assim que eu reagi. E a forma com que foi colocado... Eu acho, se eu pudesse dizer, a gente usa muito, ele fez esse pedido para cumprir tabela. Alguém deve ter pedido a ele, entendeu? Então ele fez para cumprir tabela. Me ficou muito claro. É... Só nessa conversa com o Lula, foi só o senhor e ele, ou o Alexandrino estava também? Estava também. Acompanhava sempre. Estava. Eu não tenho certeza, mas de um modo geral, depois que ele saiu da presidência, aí eu passei a trazer Alexandrino. Enquanto ele estava como presidente, eu não, Alexandrino, fazia todo aquele apoio logístico, aquelas coisas todas, mas ele não participava das audiências. Depois dele sair do governo, aí Alexandrino, ele gostava do Alexandrino, então Alexandrino passou, eu convidava e ele ia comigo, até que facilitava a minha vida no sentido de qualquer providência que precisasse tomar, eu já não precisava procurá-lo para repetir tudo, etc. Ele já saía com a delegação. Mais alguma questão sobre esse tema? Então vamos encerrar aqui o termo de depoimento número 22, 14 de dezembro de 2016, colaborador Emílio Debrecht, finalizando.